Vem ser mais um guerreiro Eu sou Miguel que chove escondeiro Dessa estrela que sempre vai brilhar Vem ser mais um guerreiro Eu sou Miguel É hora da estrela Que sempre vai brilhar Brilhar Obrigado Ih, agora ele dá uma presa Não dá uma presa, não Eu tava conseguindo, peraí Só ainda depois que a gente dá um guerreiro Só depois que a gente dá um guerreiro Vai, pode ligar Alô meu povo de Padre Miguel Não escutei direito Não escutei direito Alô meu povo de Padre Miguel Alô meu povo de Padre Miguel Não escutei direito Alô meu povo de Padre Miguel Não escutei direito Alô meu povo de Padre Miguel Eu dei de cantar Alô meu povo de Padre Miguel Alô meu povo de Padre Miguel Não escutei direito Alô meu povo de Padre Miguel Alô meu povo de Padre Miguel Não escutei direito Alô meu povo de Padre Miguel 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 Próximo Alô meu povo de Padre Miguel Alô meu povo de Padre Miguel É como a veredas Nós trouxemos uma flor Na verdade o Senhor vai chalhar Vem ser Surreal Que se chama Carnaval Vem ser Mais um guerreiro Eu sou um guerreiro Minha mocidade Estou querida Nessa disputa Eu sou um guerreiro Eu sou um guerreiro O monude Não foi para mim Minha mauidade E seu reg hustle Não é Eliune Eu sou um guerreiro Eu sou um guerreiro Eu sou um guerreiro Nós somos louco Louco Apaixonado O mar se vive de sonhar, se vai fazer forte, o som é ferido Que a luz é seu amante, o que chove, que a luz é seu amante Amante, o único homem é seu, que vai dizer com toda a história Que a luz é seu amante, o que chove, que a luz é seu amante Que liga nessa tela, a nova parela, e hoje em dia é que eu tenho com medo Ah, mas o dinheiro, a liberdade, que sem ninguém amou Ah, e aí, tá, o que chove, que a luz é seu amante Liga na altura, e dá muita voz, a de todo o que forne o que fornei Os meus aniversários, o que chove, que o jogo é seu amante A de todo o que forne o parlão, o que forne 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 a história Amém. 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 Amém.